O Grupo Prerrogativas é uma junção de advogados, juízes, ex-juízes, membros do Ministério Público, nativa e aposentados, que pensam o direito de uma forma legalista. Somos constitucionalistas, somos a favor dos princípios insculpidos na nossa Constituição. E hoje, atualmente, no Brasil, ser legalista e constitucionalista é um ato revolucionário. Então, o Prerrogativas é um grupo de juristas revolucionários.